Como ser batizado no Espírito Santo? No vídeo de hoje, um texto do pastor Levi Petros, publicado no jornal Mensageiro da Paz, em junho de 1937. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, 11. As palavras aqui citadas foram proferidas por João Batista ao falar a respeito de Jesus como aquele que batiza no Espírito Santo. Referiu-se, então, a dois batismos. O batismo nas águas, que ele, João, ministrava, e o batismo no Espírito Santo, que só Jesus podia ministrar. Considerando-se muito menor do que Jesus, mostrava com isso que o batismo no Espírito Santo é muito mais maravilhoso do que o batismo nas águas. Isto quer dizer que deve haver sempre um progresso, desde o batismo nas águas até o batismo no Espírito Santo. O novo nascimento é a primeira bênção que provamos quando encontramos Jesus e confessamos os nossos pecados. Depois, chegamos ao batismo das águas. A vontade de Deus é, então, esta. Que cada crente ofereça a sua vida, santificando-a, consagrando-a a Cristo pelo batismo nas águas. Depois, devemos continuar para uma experiência ainda mais gloriosa, o batismo no Espírito Santo. Ele fez perfeitamente a distinção entre os dois batismos. O batismo nas águas se reveste de atos exteriores feitos pelos homens. Nós podemos batizar nas águas uns aos outros. Depois, então, que tivermos obedecido à palavra do Senhor, virá um mais forte, um que faz o que nós não podemos fazer, o qual nos batizará no Espírito Santo. Não resta dúvida que há, às vezes, algumas exceções verificando-se primeiramente o batismo no Espírito Santo. A exposição de João foi bem concreta a respeito do batismo no Espírito Santo, mostrando-nos quão gloriosa a bênção é esta, gloriosa e poderosa. Mas como receber este batismo? É bom quando, em muitas igrejas, não precisamos falar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade nova. Lembro-me muito bem quando começamos a propagar essa nova verdade. Os homens ficaram como que caídos das nuvens. É necessário que saibamos o caminho a essa experiência espiritual. Muitas pessoas fazem voltas enormes neste sentido, pois não querem que ninguém os ensine. Outras têm que passar por caminhos escarpados, por serem mal ensinadas. Todavia, a Palavra de Deus nos apresenta uma exposição clara a respeito disto. Lendo-a, encontraremos o caminho reto que nos levará a essa bênção. E o primeiro passo é ter um coração puro. O apóstolo Pedro diz, em Atos 15, 8 e 9, E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. O apóstolo diz isto a respeito daqueles que receberam o batismo no Espírito Santo em casa de Cornélio. Notai bem que Pedro aqui fala que o batismo no Espírito Santo é um testemunho. Assim diz, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo. Portanto, o batismo no Espírito Santo foi um testemunho que Deus deu aos que estavam reunidos na casa de Cornélio. Esse testemunho fala a respeito de quê? Sim, diz no verso o seguinte, que eles tinham recebido em seus corações purificados, que eram filhos de Deus, e que a salvação era perfeita e verdadeira. Uma coisa muito importante para a pessoa que busca essa bênção é que a mesma tenha o seu coração purificado. Isto é o ponto principal na nossa salvação. Salvo do pecado e purificado no sangue de Cristo. Foi por causa disto que Jesus veio aqui na terra e o alvo de sua obra é colocar-nos diante de seu Pai sem mácula e sem ruga. Por isso, é necessário para os que buscam o batismo no Espírito Santo que estejam libertos de todo o pecado e com o coração purificado. O Espírito Santo não entra num coração que não tenha sido purificado. Que rigor maravilhoso da parte de Deus não mandar seu Espírito num coração impuro. Seria isso uma coisa horrível. Parece que se abriria um abismo profundo dentro desse coração. Onde iria findar a obra de Deus? Onde iríamos nós também findar? Se assim acontecesse, estaria Deus em comunhão com o diabo e partilhando com o pecado. Mas, aleluia! Deus não toma parte onde está o pecado e nunca confirma a quem é injusto. Ele dá o seu testemunho somente onde há verdade nos corações. Eu tenho notado pelos tempos que quando uma pessoa tem chegado a saber que seu coração está puro e que tudo está claro e bem entre si e Deus, então desce o Espírito Santo. Seus pais pertencem à igreja aqui em Estocolmo. Ao chegar em casa, depois do culto, muito tarde, esse moço explicou que havia estado num ensaio. Mas os pais não queriam acreditar no que ele dizia, por não ser do costume realizarem ensaios depois do culto. Seus pais tinham muito cuidado a esse respeito e o desejo deles era guardá-lo de todas as maneiras. Por isso, ele foi repreendido severamente devido à sua demora. Mas o jovem sabia que era verdade o que estava dizendo, que havia estado no ensaio, como também na oração depois diste. E embora seus pais não cressem no que afirmava, ele se achava tranquilo por saber que estava falando só a verdade. Por isso, ao chegar ao quarto, Jesus o batizou no Espírito Santo. Lembrai-vos que esse moço foi acusado injustamente, mas o seu coração estava purificado. E quando isso ficou bem vivo para ele, veio o Espírito Santo. Glória a Deus! Tenho visto muitas vezes que as pessoas que buscam o batismo no Espírito Santo precisam fazer um balanço geral em toda a sua vida. Às vezes, precisam escrever cartas ou pedir perdão a alguém a quem tenha ofendido para que, então, quando tudo estiver liquidado, recebam o batismo no Espírito Santo. Há pessoas que pensam ter recebido o batismo como uma recompensa em haverem liquidado todas as suas contas e negócios. Mas não é assim. O coração precisa estar perfeitamente limpo. Então, podemos confiar em Deus que, vendo um coração limpo e puro, manda seu Espírito e sela a nossa alma. Não adianta lutar em oração e ter outros também nos ajudando, se o coração não é reto. O batismo no Espírito Santo não é o resultado de um esforço de nossa parte, mas sim um dom que vem de Deus. É um dom que Deus nos dá. Glória a Deus! É natural que o crente a ser batizado no Espírito Santo passe também pelo sal da oração. Em Lucas 11, 13, lemos Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E em Atos 1, 12 ao 14, lemos Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado. Uma pessoa que de fato tem sido purificada pelo sangue de Cristo e que está verdadeiramente entregue nas mãos do Senhor, vive constantemente em oração. Ela deseja orar e a atmosfera em que vive é a oração. Aquele que procura o batismo no Espírito Santo só recebe esta bênção se entrar em oração constante. Há facilidade de perder a bênção que recebeu pelo novo nascimento se o crente não avança até receber o batismo no Espírito Santo. O caminho que Jesus indicou aos discípulos para receberem o selo da promessa era o cenáculo, onde deveriam esperar em oração diante da face de Deus. É necessário que a igreja que recebe novos membros em seu seio se ache numa atmosfera de oração, pois assim, os novos convertidos recebem socorro necessário para crescer na graça. Há muitos que sozinhos têm buscado o batismo no Espírito Santo sem auxílio de outros crentes. De minha parte, comecei a buscar essa bênção num tempo em que ninguém pregava tal verdade que Jesus batizava no Espírito Santo. Tive apenas o auxílio de dois livros que vieram às minhas mãos. O meu desejo de receber esta bênção, porém, era grande e por isso posso dizer-vos ser possível receber essa bênção sozinho com Cristo. Entretanto, é glorioso poder reunir-se com os filhos de Deus que são cheios de poder, pois eles podem ajudar as almas sedentas a receberem o batismo no Espírito Santo. Amigo, que ainda não recebeste essa bênção, não lançais a culpa em cima dos outros. Se ainda não recebeste, persevere em oração e o Senhor te selará. O principal é que o teu coração seja dominado pela atmosfera de oração, então gostarás de orar até sozinho. O maior desejo do crente verdadeiro é a oração particular ou em conjunto. Lembro-me muito bem que quando buscava o batismo no Espírito Santo, eu orava tanto de dia como de noite. Recordo-me também que um dia fui visitar alguns enfermos e ao chegar em casa a fim de me preparar para ir a um culto à noite, senti que o Espírito de oração me dominava. Dobrei então os meus joelhos, comecei a orar e logo me pus a falar em novas línguas. Se o crente vive a vida de oração é tão natural orar e assim entrar na fase que se chama a plenitude do Espírito. Então a oração não é mais uma formalidade mas se torna um ato suave. A glória do Senhor enche a alma e a alegria aumenta cada vez mais pela oração. É nesse caminho, o caminho da oração que o crente alcança as bênçãos prometidas por Deus. Da minha parte digo que fiquei gradualmente cheio do Espírito Santo até o meu coração transbordar. A minha natureza de duvidar e criticar me impedia receber o batismo no Espírito Santo assim tão cedo como muitos o receberam. Mas quando me entreguei inteiramente ao Senhor então o rio começou a crescer até transbordar. Por isso digo mais uma vez lembra-te que para seres cheios do Espírito Santo é necessário andares no caminho de oração oração permanente. Nesse caminho é que nos encontramos com Jesus que então nos batizará no Espírito Santo. Para receber o batismo no Espírito Santo precisamos obedecer a palavra de Deus e aceitá-la pela fé. Em Gálatas 13 14 lemos para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. tudo o que de Deus é recebemos pela fé inclusive o batismo no Espírito São. É impossível receber-se bênçãos por outro caminho pois a dúvida nada dá e também o nosso próprio trabalho é vão. Muitos crentes têm encontrado dificuldades neste ponto pois tenho visto pessoas que dizem ter recebido o Espírito Santo sem nenhuma experiência isto porém é um grande engano é o mesmo que alguém dissesse eu sou salvo mas nada experimentei da salvação. Dizer que nasci de novo sem ter o sinal do novo nascimento em minha vida é transtornar o caminho da fé. A verdade é porém esta que a fé verdadeira é acompanhada de experiências verdadeiras. Aquele que tem sido ensinado errado neste ponto troca a fé pela imaginação isso porém difere muito imaginar somente que a pessoa é batizada no Espírito Santo sem ter a experiência é por engano sim porque a pessoa tem de crer antes que venha a experiência que em seguida surgirá. tem notado que há lugares onde se prega e ensina só a experiência de modo que os ouvintes se esquecem de que esta se recebe pela fé. Tal doutrina impede os crentes de receberem o batismo no Espírito Santo. O melhor modo de se receber a referida bênção é glorificar a Deus pela fé até que a experiência e o sinal venham. Da minha parte busquei o Senhor durante um ano e três meses buscava-o e via como os outros foram batizados. Isto aumentava ainda mais o meu desejo. Finalmente compreendi que procurava a experiência em lugar de simplesmente crer e esperar a realização da promessa. Por isso hoje digo o caminho mais certo é este aceitar o batismo no Espírito Santo pela fé dando graças que Deus já deu o segundo pedido. Então a experiência virá no tempo oportuno. Glória a Jesus. Eu escrevo sobre esse assunto porque sei que entre os meus leitores há pessoas que estão em dificuldade. Um dia dão graças pela fé mas no outro se a experiência não veio logo desanimam e começam a duvidar outra vez. Mas não se deve fazer assim. Se tudo entre nós e Deus está endireitado podemos abraçar as promessas dizendo agora amado Pai Celestial quanto depende de mim tenho endireitado tudo na minha parte e tudo está em ordem contigo a tua palavra tens prometido dar o Espírito Santo àquele que pede portanto te peço em nome de Jesus Cristo que me batize no Espírito Santo segundo a tua vontade assim seja feita nós sabemos que essa oração é conforme a vontade do Senhor pedimos o batismo porque ele mesmo não o mandou pedir a ele e deseja que cada crente seja batizado no Espírito Santo se temos aceitado o batismo no Espírito Santo pela fé podemos dizer amado Jesus graças te dou porque já me batizaste no Espírito Santo e também podemos dizer aos que nos perguntam se já falamos em línguas graças a Deus que não está escrito que é porque sinto assim ou assim mas porque temo-lo pedido pela fé e por isso tenho o que pedimos a fé tem de operar antes do sinal quando falamos com uma pessoa a respeito da salvação não lhe devemos dizer busca primeiramente o sinal antes de crer ao contrário crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa a fé em Cristo traz nova vida ao que crê João disse e esta é a confiança que temos nele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizemos primeiro de João 5 14 15 quando me perguntaram se tenho recebido o batismo no Espírito Santo respondi sim se a palavra de Deus é a verdade eu tenho pela fé o que tenho pedido na experiência nada tenho ainda mas estou alegre e contente pois tenho o que pedi isso digo pela fé um dia num culto de oração senti a direção de ir impor as mãos sobre um novo crente mas logo veio este pensamento a mim isto não está direito pois tu não és batizado no Espírito Santo à noite porém senti-me dirigido novamente para ir impor as mãos sobre aquele novo convertido eu compreendera que dependia apenas de crer sem olhar para o que eu sentia então me levantei e fui impor as mãos sobre o referido moço na mesma hora recebi uma benção extraordinária quero portanto dizer-te a ti amigo e a vós amados irmãos que estáis buscando o selo da promessa confiai em Deus é provável que o diabo venha dizer que estáis enganados porém não há coisa tão firme tão certa como a promessa de Deus e cada um que confia na promessa do Senhor nunca ficará envergonhado está escrito que recebemos a promessa pela fé logo é mistério não confundir a fé com o esforço próprio não nos adianta lutar se não cremos devemos crer e se a fé vacilar havemos de lutar pela fé e essa luta será boa e saudável tomemos alguns exemplos para mostrar o que é a fé suponhamos que um amigo nos mande um cheque com a importância de 25 mil o dinheiro está no banco tenho apenas de assinar o cheque para tirar a importância se alguém me desse um tal cheque eu diria graças a Deus irmãos recebi 25 mil e se alguém me dissesse tem somente um pedaço de papel nas mãos eu responderia o pedaço de papel que está em minha mão me garante a importância que sei ei de recebê-la assim nós temos também as promessas de Deus e portanto podemos dizer aqui estão as promessas que Deus nos tem dado pois a Bíblia é um cheque válido só é preciso que venha com teu nome e a tua necessidade pois então é certo que o Senhor te dará a experiência do Pentecostes Deus tem nos dado também um auxílio para a nossa fé que é a imposição das mãos atos 19 e 6 a imposição das mãos não pode suprir a fé mas auxiliá-la se a pessoa pela qual oramos não crê nada adianta a imposição das mãos mas se crê é um ótimo auxílio atos 8 14 e 1 o crente precisa todo o auxílio possível e se o que está buscando o Senhor em oração e o que se impõe as mãos creem que Jesus naquela hora fará alguma coisa então o faminto será cheio do Espírito Santo conforme as Escrituras vamos nos lembrar porém que nada pode substituir a fé pois esta é ponto capital em nossa vida meu amigo que buscas a Jesus e o batismo no Espírito Santo crê em Jesus e este dará essa bênção maravilhosa o selo da promessa para o dia da redenção amém porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade segundo a carta aos Coríntios 13 e 8 se você gostou do conteúdo deste vídeo se inscreva no canal deixe o seu joinha compartilhe e ative o sininho para receber do Youtube as notificações dos novos vídeos adeje ó o o o Amém.